Olá, nesse vídeo iremos aprender um pouco sobre o armazenamento geológico de gás carbônico. Eu sou a Maria, meu orientador é professor Colombo e sou do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Eu estudo no mestrado o potencial de se armazenar gás carbônico em rochas da bacia sedimentar do Paraná. Esse estudo se dá no contexto de mudanças climáticas globais, além de problemas de saúde associados ao aumento das emissões de gás carbônico poluentes a partir da atividade humana, como o uso de carros e indústrias. Para reduzir esses impactos globais, são definidas metas internacionais, como a redução na emissão de poluentes, uso de fontes energéticas mais limpas, como a solar, uso de tecnologias de estocagem de gás carbônico, o chamado CCS. O CCOS seria basicamente a captura, uso e estocagem de carbono, aprisionando o gás em rochas profundas e impedindo sua emissão para a atmosfera. Essa técnica é usada historicamente na produção do petróleo, porém a motivação ambiental de redução de impactos climáticos é algo mais recente. Assim, o gás carbônico produzido é capturado e pode ser usado para diferentes fins industriais. A porção que não for utilizada é aprisionada permanentemente em reservatórios geológicos profundos. No entanto, para se tornar reservatório, a rocha deve estar próxima ao local de geração do gás, além de ser porosa e permeável, para que haja espaço para sua estocagem, bem como profunda e isolada, para que não ocorra um escape, devendo sempre ser monitorada para evitar acidentes. Esse processo pode ser feito tanto em terra quanto em mar, a depender das condições geológicas, econômicas e sociais, sendo mais comum a injeção de gases em reservatório de petróleo. As principais rochas utilizadas são camadas de folhelhos, arenitos, carvão ou até mesmo em basaltos, conforme estudos mais recentes. No meu projeto de mestrado, eu busco compreender o potencial geológico de se armazenar gás carbônico em rochas da bacia sedimentar do Paraná, deferindo as melhores unidades geológicas para isso. A bacia do Paraná seria um alvo interessante para o CCS porque se localiza próxima dos grandes centros industriais e emissores de poluentes do Brasil, na região sudeste. Além de possuir uma espessura de mais de 6 quilômetros, preenchida por uma grande variedade de rochas e, portanto, tendo potencial para o armazenamento de gás carbônico. Para isso, tenho lido e estudado muito sobre esse tema, para ter um grande entendimento sobre ele, e, a partir disso, coletar amostras das rochas da bacia e analisar suas características em laboratórios, buscando definir seu potencial para a estocagem. Assim, espero contribuir para a preservação do meio ambiente e auxiliar na redução de impactos causados pela atividade humana. A ciência é uma ferramenta fundamental, mas todos devemos fazer nossa parte na busca por um mundo mais sustentável. Obrigada!